O grande. Papo de Redação Apresentação, Otávio Neto Muito bem, conforme nós anunciamos, nosso convidado de hoje no Papo de Redação é o jornalista Antônio João Hugo Rodrigues, está aqui já nos estúdios da CBN. Em primeiro lugar, Antônio João, para nós é motivo de orgulho recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter atendido o convite e vir participar conosco aqui do Papo de Redação. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Achei tudo muito lindo aqui, impressionado. Quem não conhece, faz favor de me conhecer, porque olha uma estrutura maravilhosa, viu? E é muito feliz que eu estou aqui. Para nós também. Eu quero começar esse papo, acho que eu e o Lucas aqui, eu quero convidar você que está acompanhando o nosso programa aí pelo Facebook, dizer que esse é um programa de jornalistas, feito por jornalistas, para jornalistas, com um papo de redação. A gente convidou o Antônio João para saber um pouco da história dele também. Cresceu praticamente dentro do Correio do Estado. Sua história está ligada diretamente à notícia, ao jornal impresso. passou por vários postos dentro do jornal, chegando à diretoria. Balanço que se faz, Antônio João, daquele começo, eu não sei quanto tempo você já tem nessa profissão, até seria importante que a gente soubesse, mas um balanço dessa sua carreira ao longo da notícia. Você que retratou o Mato Grosso do Sul nos mais diversos ângulos, conviveu com governadores, senadores, deputados, deputados, empresários, com os problemas das comunidades espalhados aí pelos 79 municípios do Estado. Eu acredito que tem cidades, ruas, bairros e problemas que você deve saber todos. O que é que mudou na sua vida? Como é que você viu? Como é que você avalia a sua trajetória como jornalista? Olha, eu não sou empresário, eu sou jornalista, com muito orgulho. Eu nunca me apresentei como empresário de nada. Eu sou jornalista e gosto de ser jornalista, vou morrer jornalista, mesmo que possa não estar exercendo a profissão, mas eu vou estar sempre com o espelho do jornalismo. Eu comecei dentro do Correio Sado, eu nasci no Correio Sado praticamente, com oito anos de idade eu era entregador de jornal. Eu saía nas ruas entregando jornal. Então, domingo, eu circulava, não circulava domingo, eu ia para a feira para vender jornal de sábado. Meu pai dava uma cota, você tem cem jornais para vender. A hora que você acabar, você vai brincar, se não acabar, você não vai brincar. Então, eu juntava um bando de guris que eram amigos, que queriam que eu fosse brincar. Todo mundo, se para amar, vendia rápido aquele sem exemplar, levava o dinheiro em casa para meu pai, para não perder, né? Ou para não gastar errado. E aí, a gente estava livre o resto do domingo. Então, a minha vida é assim, né? Eu sou muito orgulhoso da minha profissão, embora tenha gente que diz que eu, de jornalista, não tenho nada. Então, eu sempre digo, se eu não tenho nada de jornalista, eu tenho de quem? E você, que é jornalista, tem de quem, então, né? Então, é muito legal. E estou muito alegre de estar aqui com vocês. Sônia João, você falou que muita gente pode não considerá-lo jornalista. Uma coisa que é muito marcante na sua personalidade é, às vezes, você ser um pouco polêmico. Isso faz parte de uma personalidade pessoal? É uma estratégia profissional? Fala para a gente o que é que transforma eu, Antônio João, por vezes, ser um dos jornalistas mais polêmicos e, às vezes, até contestado e, às vezes, amado ou odiado. Primeiro que eu não faço isso para fazer graça. Eu faço isso porque eu sou isso. Tem muita gente que acha que eu sou bocudo. Eu gosto de falar o que eu penso e gosto de escrever o que eu penso. Não me interessa se o governador vai gostar, o prefeito não vai gostar. Isso, para mim, não faz a menor diferença. Eu nasci fazendo isso. Então, a polêmica, eu não crio. Eles é que criam a polêmica comigo. Eu sou o cara seguinte. Hoje, nós estamos, quando você pega o Correio de Estado hoje, nós estamos criticando o Imaçu, que é do governo do Estado, por ter dado uma autorização para desmatar 20 bilhões de hectares lá no Pantanal, o que é um crime, na minha ótica. Pode até falar que não é, mas eu acho que é. E eu vou morrer falando que é. Então, ah, ele é polêmico. Eu não sou polêmico. Eu estou defendendo o Pantanal, estou defendendo o meu Estado, estou defendendo a natureza e o próprio mundo. Ali é um lugar que tem que ser preservado como um dos berços da natureza. Então, eu acho que a gente... Aí falaram, você é muito polêmico. Eu não sou polêmico, não. Eu acho que eu vou onde o povo está, na realidade. Eu gosto de estar junto com ele, o que ele pensa. E não é verba publicitária, não é amizade com o governador, assim, que vai mudar o meu ser. Eu sou eu. A gente sabe que na carreira, Lucas, eu quero só perguntar até, pegando carona nesse tema, ao longo da sua trajetória como jornalista, nós já enfrentamos uma série de situações adversas, ruins. Chegou, por algum trabalho, por alguma opinião mais forte, ser ameaçado na carreira já, Antônio e João? Ameaçado a vida? Ameaça séria, não. Às vezes o cara liga, vai matar você. Aquelas histórias, mas confesso que não. A maior ameaça que eu tive, sempre tive e tenho até hoje, é do Poder Judiciário. Esse que ameaça o jornalista. Você fala alguma coisa que alguém não gosta de processo, você é condenado. É uma pena isso. Então, eu acho que a maior ditadura nossa hoje é do Judiciário. Eu sofro muito com isso, o Correio sofre muito com isso. São processos, condenações, é um milhão de multas, é não sei o quê, de não sei o quê. É um negócio assim. Eu vivi a Revolução. Eu assisti a Revolução toda. Eu fui jornalista durante toda a Revolução. Eu respondi 13 PMs do Exército. Fiz 49 depoimentos na Polícia Federal. E nunca me senti tão pressionado, nem naquela época, como eu me sinto pressionado hoje. As ameaças, sim. Aí é um tipo de morte diferente. Quer matar a tua empresa ou quer matar você, no aspecto financeiro. Então, esse que é o grande sofrimento. Uma das razões pelas quais eu sou candidato a deputado, eu quero defender a nossa área. Vou aceitar esse tipo de coisa, todo mundo processa, processa. Que negócio que é isso? Mas o senhor acha que é um problema do judiciário ou de quem entra com o processo? Das pessoas que na mente... Até o cara entrar com o processo, eu acho que ele tem direito. Eu só fico pensando, até onde nós vamos ser condenados por coisa que a gente não era condenado nem na Revolução? Então, por que as condenações? Quando você se refere à Revolução é 64? 64. Você não era nem projeto. Não, porque a nomenclatura muda, né? Tem quem diga Revolução, tem quem diga... Não, eu só conheci uma Revolução. Não, eu só conheci uma, não era aquela mesmo, de 64. A Revolução Militar. Que é uma Revolução interessante. Porque o povo foi pedir por ela. E o povo está começando a pedir por outra. Como é que você vê isso hoje? Olha, se for igual à outra, eu prefiro aquela. que está masculambação aí. Você tem a MST invadindo tudo, depredando tudo, você tem movimento de sem terra, movimento de sem cabeça, movimento de sem vergonha, tem de tudo. Mas como deveria ser o papel da imprensa agora, por exemplo? Pela sua avaliação, é um momento conturbado. A imprensa tem um papel interessante na democracia, quer dizer, importantíssimo. Olha, nós temos o seguinte, o jornal, uma rádio, uma televisão, a imprensa, de um modo geral, eu digo que só tem uma e a jornal. Você gosta de imprensa falada, imprensa escrita, o próprio nome diz que imprensa é o que se imprime. Já dizia Gutenberg, não é? É. A gente vê como ela nasceu. Então, eu acho o seguinte, todo mundo tem direito de fazer o que quer. Cabe a cada profissional interpretar isso da melhor forma daquilo que a gente acha ou supõe, pelo menos, que seja melhor para a população. Então, a gente vai... O tipo da coisa assim, esses movimentos revoltosos que estão aí vão levar a gente a algum lugar? Eu acho que não. Ou para um bom caminho, pelo menos, eu acho que não. Pode levar a uma revolução aí, dessa vez, com muito sangue. Pode ser uma perseguição desnecessária. Então, eu acho que... Cabe a nós informar os nossos leitores, ouvintes, o que é que a gente acha? Achou errado? Achou errado. Eu acho só que é muito temerário deixar essas coisas como elas estão. Dono João, o Jornal Impresso, ao longo da nossa carreira, eu também já tenho algum tempo aí, e o Jornal Impresso sempre foi a base da mídia, você tem toda a razão. Aí existe uma grande pergunta, para onde vai o impresso? A gente tem convivido, e você, hoje, permita que eu chame de você como colega jornalista aqui. E aqui nós temos três gerações, a sua, a minha e a do Lucas, que representam a geração mais nova. A pergunta que eu faço, se houver uma resposta, um pensamento seu, qual o papel do jornal? Nós vamos conseguir continuar vivo? O jornal tem alternativas? Nós estamos conseguindo nos manter bem diante de tanta possibilidade de informação rápida que a internet tem? Você mesmo é uma pessoa que está o dia todo na internet. Como é que concilia? Como é que faz até para ganhar dinheiro daqui a pouco o Jornal Impresso? Nós vamos conseguir encontrar um caminho? Bom, não sei. Só o tempo vai dizer isso. Essa é a pergunta de um milhão, né? Só o tempo vai dizer isso. Eu só acho o seguinte, que dos meios de comunicação, o mais duradouro de todos são os meios de comunicação impressos. Eles vêm lá desde 1800 e qualquer coisa, eles já existiam ou até antes disso. Então é até hoje. Pode estar um pouco mais debilitados hoje em função da evolução da própria vida. Quer dizer, no nosso tempo, não tinha internet, não existia. Isso hoje você tem. Então você passa a usar isso também. Então você pega. Tem jornais que são jornais eletrônicos. O Correio de Estado tem o jornal eletrônico dele. O Correio de Estado tem uma migração muito forte também para o eletrônico. Até quando que vai durar o jornal impresso? A gente não sabe, mas o jornal não acaba nunca. A forma é que pode mudar e está mudando devagarinho. É só isso. Por isso que lá no Correio de Estado hoje quem assumiu o meu posto lá é o meu sobrinho, o Marcos. Eu abri mão de ser diretor, doei as minhas ações para o Marcos e para o Marcelo, e aí vou tocar a minha vida. A partir de agora, então, mais do que nunca, é só jornalista. Só. As rádios eu já estou fora. O Oceano está com uma e o Marcos e o outro com outra. A televisão foi vendida e agora eu estou livre. Aí eu vou me dedicar um pouquinho à política. Bom, é sobre isso que daqui a pouquinho nós vamos falar, porque agora nós vamos faturar também. Já voltamos. Tá, sai de frente. Papo de Redação A gente volta a conversar aqui com o jornalista Antônio João Algo Rodrigues. Antônio João, ao longo da sua carreira, eu imagino que devo ter feito aí uma série de trabalhos, pesquisa, reportagens, investigação, né? Qual matéria a gente pode tirar? Você tem aquela matéria que você gostaria de ter colocado num quadro lá na sua sala, na sua casa? Tem a matéria da sua vida, uma matéria que você gostou muito de ter feito e tem na sua memória como um material importante na sua carreira? Olha, a minha carreira é tão longa que não dá para a gente dizer qual que é a mais importante ou menos importante. Eu não só fui jornalista aqui, como eu fui jornalista no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, do Sardão. Eu trabalhei como correspondente do jornal lá há 12 anos. Eu fiz excelentes matérias sobre o Mato Grosso do Sul, até desde o começo da soja, quando a soja começou a ser plantada, foram 3 mil toneladas, você imagina? Hoje qualquer laborinha da isso. Não, qualquer um mandado. Então, eu vi muita coisa nesse Estado crescer, inclusive a agropecuária, de um modo geral, e a agricultura também. Então, eu digo para você, qual a principal ou a mais importante? Eu não sei. Foram tantas que eu gostei muito de fazer. Foram tantas que foram projeção nacional. Eu ganhei prêmio resto, graças a Deus. Então, eu não saberia dizer qual que é a mais importante ou qual que marcou, mas eu acho que todas. Muitas me marcaram muito. Bom, ao longo dessa trajetória também, você, como disse no começo aqui, vários são os profissionais desse Estado que passaram lá pelo Correio de Estado. Eu mesmo tive uma experiência no Correio, fui correspondente em Corumbá durante três anos e pude, ao longo dessa trajetória, conhecer muita gente também. É uma escola, não é? O Correio de Estado acabou se tornando uma grande escola no Mato Grosso do Sul de jornalismo, não é? É, até natural que fosse se é o mais antigo, depois do progresso de Dourados, ele é o mais antigo. O progresso foi fundado pelo Weimar Torres, o Weimar faleceu, parou um tempo, aí voltou. Então, o Correio de Estado é o mais antigo ininterruptamente falando. Então, é evidente que se eu sou um dos alunos daquela escola, lógico que eu vi passar muita gente lá. Tinha uma forma ou de outra, muita gente passou lá. Se eu fosse estar aqui passando no Correio de Estado, é até assim. Nós estávamos na premiação, né, Otávio? Na Assembleia Legislativa, que inclusive tem o nome do seu pai. E lá estavam vários premiados que passaram pelo Correio de Estado também, né? É, passaram, não é só o passaram. Vários deles que foram formados pelo Correio de Estado. Então, é o que eu digo, naquele tempo não tinha jornalista formado, não tinha faculdade, não tinha nada. Então, a gente fazia o seguinte, botava anúncio, precisa-se de aprendiz de repórter. E aí você recrutava. E aí você, eu era o professor, eu tinha que ensinar como fazer o lead, como fazer isso, etc. Daí surgiram algumas pessoas importantes. Ordonês e Cheveria. Começou lá. Chegou lá, saiu do quartel de cabelo, escovinha e chegou lá. Lucimar do Couto, do Campo Grande News. Olha, Geraldo, que está na FUNAI hoje, a Rosa, não sei o que foi feito dela, a Silvana, que é esposa do Lucimar e que não é mais jornalista, acho que trabalha na Secretaria de Fazenda, também começou naquela época. E assim vai. Era muito difícil. Aqui é Dilson Trindade conosco aqui no estúdio também, acompanhando a entrevista. O Dilson já vai se aposentar lá daqui a pouco também, 28 anos no Correio de Estado. O mais antigo do Correio é o Tiago. Tem quantos anos o Tiago? 36. 36. Em Correio de Estado. É uma grande escola. O outro é o Ordonês, que começou lá e terminou lá, no jornalismo impresso. Então, João, toda essa modernidade, aí a gente já vem para um tempo mais novo aqui de velocidade da informação, digitalização da informação. Todo mundo hoje é um pouco jornalista com o celular na mão. É verdade, é verdade. Todo mundo agora se considera no direito, às vezes, de colocar a notícia, de debater, de defender. A concorrência aumentou bastante, não é? Aumentou. Eu lembro que, há uns 30 anos atrás, eu fui numa conferência lá em São Paulo, foi até no Maxu de Plaza. e ali estavam algumas figuras muito importantes da comunicação. E lá eles colocavam, eu fiquei impressionado com isso, e isso hoje é uma realidade, dizendo que nós teríamos jornais que seriam folhas finas, que você poderia enrolar, dobrar e pôr no bolso, e que a foto que vinha um goleiro, por exemplo, eles citaram, era exatamente um goleiro que tinha acabado de espalmar uma bola, você clicava naquilo e você via todo o movimento daquilo. Você tem hoje isso não no jornal comum, mas no jornal aqui, no jornal digital hoje. Você pode fazer tudo. Então, isso, há 30 e tantos anos atrás, já se previa isso. Mas não se previa, por exemplo, o fenômeno das fake news tão combatido hoje no mundo e tão debatido. esse é um problema ainda, Tão João? Eu acho o seguinte, o cara que frequenta uma rede social, ele tem que estar preparado para identificar o que presta e o que não presta. Eu acho que a responsabilidade é de cada um. E a gente fica, ah, tem fake news, tem gente agredindo, tem gente falando. Tem, tem. Vai ter a vida inteira. É que nunca deram, nunca foi dado ao cidadão comum o direito de ser ele o defensor das ideias dele ou o ofensor das pessoas que ele não gosta. Hoje você tem. Então, se você mandar uma notícia contra alguém dentro do jornal ou aqui dentro da rádio, você fala, não, peraí, não é assim que funciona. O jornal você joga fora, não deixa nem entrar. Mas aqui vocês têm que fazer uma pré-censura, porque isso aqui é uma emissora de informação, não é para o nego descascar o cacete dos outros, não é isso. Então, acho que a voz do povo hoje está aí no Face, está aí nas redes sociais de modo geral, nos jornais. aí é o tal do fake. Esse negócio de fake é fake, fake é aquele sujeito que você não identifica. Sim. É um fantasma. Notícia falsa, não é? É. E quem dá notícia falsa é o fantasma, seguramente. Agora, começam agora a se aperfeiçoar os meios de combate, é isso. o Google está mais rigoroso, todo mundo está rigoroso em cima disso. Então, eu acho que é uma tendência de acabar com esse tipo de coisa. Você dá a sua opinião, saudável. Olha, eu não concordo com isso, eu não gosto disso, achei muito ruim, achei muito feio, mas sem ofender. E como o senhor acha que o jornalismo tem que conviver com isso? porque existe uma parte que pode ser interessante, que é a colaboração das pessoas com um pouco mais de imediatismo para a notícia que você está produzindo, mas também tem a questão dessa notícia ser falsa ou não, ou ela pode ser verdadeira, mas com interesse por trás dela. Como nós, jornalistas, poderíamos filtrar, na sua opinião, esse tipo de informação? É uma coisa meio complicada, eu acho difícil de fazer isso. Eu acho que isso vai ser feito mais por um, por alguns instrumentos mais fortes, mais fortes. A própria Poder Judiciário nessa altura do campeonato vai ter que pegar aqueles que contaminam uma coisa que pode ser muito legal e tomar providência para que não faça mais isso. É prender o cara, mandar dar uma sua, não vai dar nada disso. É só dizer, olha, não faça porque na próxima é um crime, isso é muito grave. Eu acho que é isso. Uma coisa que acontece, eu já vi falando, alguém que é contra, político ou não, a matéria de algum jornal, pode ser um jornal tradicional, diz, eles produziram fake news, mas fake news não se caracteriza por uma notícia, por um erro jornalístico de um grande veículo ou de um jornalista que é informado, tem história. Se caracteriza por toda uma estrutura de notícia feita por um site ou por um veículo que às vezes não existe, citando fontes que não existem e também com dados... Nós precisamos identificar melhor também até para compreender o que é isso. É, porque quando você chama alguém e fala que a Folha de São Paulo fez fake news, por exemplo, estou usando um exemplo de uma... Não, pode citar o Corredo de Estado que o Mídia Max falou que a gente era fake news. Você desvaloriza todo o jornal dizendo que fez fake news. Às vezes por conta de uma interpretação. Pode ser um erro, mas... Veja bem. Agora, pega um... Vou citar aqui o que você deve estar pensando no caso do Mídia Max. Colocou o Corredo de Estado é um fake news. Imagina, o Corredo de Estado tem 66 anos de fake news. Imagina o Antônio João ser comparado à Ana Eschel. Eu nem imagino isso. Aquilo de jornalista não tem nem cacuete, mas eu tenho. Então, eu acho que é muito grave ficar essa luta, essa briga. Ah, é isso, é fake, não é fake. O Corredo de Estado deu a notícia. Se o jornal dele não gostou, se alguém não gostou, isso é problema de cada um. O que não significa que é um fake. Ah, que a gente seja fake. Então, vamos dizer, um fake de rádio, a CBN é um fake? Não. Como é essa? O que eu escolhi uma bação é essa? O jornal de 66 anos é o sobrevivente de peso. Tem ninguém perto disso aí, não. É muito pouca gente. Então, não dá para brincar de fake. Ainda mais em quem acusa de ser fake. As pessoas têm que olhar primeiro o umbigo e não fazer. não brinca, não, porque a gente conhece a história e sabe a história de todo mundo. A gente só usa. A cidade é pequena, não é? Eita! Olha, esse espaço, o espaço papo de redação, Antônio João, eu imagino que, nesse momento, os nossos ouvintes devem estar falando assim, pergunta logo para ele sobre política. Vamos falar logo sobre política. Eu quero saber o que é que levou o Antônio João, suplente de senador. Depois de ter feito tanta... Eu vou só fazer a pergunta aqui, eu vou introduzir, porque a gente vai para o repórter da CBN já, já. Ajudou a eleger com o seu trabalho, alguns... Ajudou, não. Trabalhou e viu a eleição de tantos deputados, senadores, governadores, foi suplente de senador, disputou uma eleição e agora já adiantou, deixou claro que é candidato a deputado estadual. Mas é sobre isso que daqui a pouquinho nós vamos falar. Apresentação, Otávio Neto. Apresentação é minha, do Lucas Mamédio, nós estamos conversando com o jornalista Antônio João Hugo Rodrigues, Antônio João, agora você vai para a política, já assumiu, é pré-candidato a deputado estadual. O que é que te move nessa caminhada? Olha, eu sou candidato, pré-candidato para a minha conversa. Pronto. Não, não, pré-candidato, que palhaçada é essa? Pré-candidato pode isso e candidato não pode. Eu só não posso pedir voto, mas eu sou candidato. Não é? Estou registrado no partido, já disse que vou ser candidato, então eu acho muito legal isso. agora, eu cheguei na minha idade, eu tenho 70 anos. Parece, não é? Jovem desse jeito. Corpinho de 69. Mais. 69, não. Mas, de qualquer jeito, de qualquer jeito, eu acho o seguinte, foi um desafio para mim, eu faço política, acho que desde que eu nasci, eu sempre digo que todo mundo nasce política. Todos nascem política. na hora que você nasce com o médico, pega você pelas pernas, bate na sua bunda, ou parteiro, como é o caso, e você dá um berro, desastres para chorar, é a primeira manifestação de que você não gostou de alguma coisa. Então, de lá para cá, a gente continua não gostando do mundo de coisas e, eventualmente, gostando de algumas coisas. Então, a gente nasce político. Não é político partidário, mas a gente tem a veia política dentro da gente. Precisa ser jornalista para ser político e dar palpite nas coisas ou para disputar o cara. Então, o que eu fiz na minha vida? Eu deixei o jornalismo no sentido empresarial. A Rádio FM 94 está com o Marcos e o Marcelo, a Rádio Cultura foi com o Luciano, a televisão a gente passou e o Corre de Saúde. Agora, eu doei as minhas ações para os meus dois sobrinhos. Então, eu deixo de ser um jornalista empresarial. Eu só sou um jornalista e não digam, venham os palhaços falar que eu não sou, porque eu comecei de um corrisado tão novo que eu me credenci a ser um jornalista há muito tempo. Trabalhei na revista Veja, trabalhei para a Visão, Jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, Jornal do Brasil, Fiz Frila. Não vai falar que eu não sou jornalista que eu fico ofendido. Imagina. Agora, resolvi ser político partidário para disputar uma eleição para fazer uma coisa que as pessoas normalmente não fazem. Você ganha atrelado atrelado a alguém e depois, se esse alguém ganha a eleição, você vira escravo dela. Eu não quero virar escravo disso. Por isso que eu tenho insistido. Não me ofereçam os dirigentes partidários, não me ofereçam dinheiro para fazer campanha, porque eu não preciso desse dinheiro. Eu tenho esse dinheiro, senão eu não sairia candidato. Se eu tivesse que depender e me comprometer com algum candidato a governador, seja lá o que for, em troca de dinheiro, era melhor eu ficar em casa. Essa independência aí te fez, inclusive, já tomar uma decisão. Me parece que, nesse momento, você tem uma tendência maior a apoiar o ex-governador André Putinelli. Qual o motivo disso? Eu me alinhei mais com Putinelli. Certamente que, se a pessoa pergunta quem eu vou votar, eu vou dizer que eu voto Putinelli. O que me levou a isso, me levou, porque eu achei que era o melhor caminho para mim. Nada mais do que isso. eu acho que o doutor Odilon é um homem que eu respeito muito, sou amigo dele há muito tempo. Acho que ele, colocaram ele numa fria, ele não tem estatura política, tem moral, faz estatura política para ser candidato a governador. Isso faz diferença? Acho que faz muito. Ela não tem estrutura financeira para ser candidato a governador. Eles estão fazendo campanha de carro. Ele e o Chico Maia, meu amigo Chico Maia, que é um homem corajoso de sair dessa estrada. Vai dar trela. Você acha que é um sonho só? É uma estopia? Não, é uma estopia. Eu acho que foi mais o seguinte, o doutor Odilon foi mais iludido pelo doutor Leite Schmidt e pelo doutor Adalgoberto e por mais alguns, inclusive, pouco recomendáveis, para ser candidato porque ele ia ganhar no primeiro turno. E eu acho que ele se encantou com isso. Mas não é assim a política. A política você tem que ter voto, filho. Não basta ter um bom conceito. As intenções, até o momento, a gente sabe que está um pouco distante, mas mostram que ele tem uma intenção de voto grande. Não, ele tem, mas ele já tem maior. Ele já foi em Campo Verde, ele já tinha 50%. Hoje ele não tem mais. E perder 10%, 15% de Campo Verde é um desastre. A sua experiência mostra que essa tendência de queda se acentua com o tempo? Ou ela vai se acentuar ou ele vai ser um grande orador e um grande convencedor de eleitor para recuperar isso. mas eu nunca vi isso na minha vida política, um cara que começa a declinar, de repente, empinar isso. Não é foguete? É, então. Foguete é que pode virar para baixo, de repente, empinar para cima e sair. então é um risco. O André Putinelli. Eu diria para todo o negro que falam assim, ah, mas outro dia eu coloquei lá no correio, no meu Face, que eu chamo, o doutor, o Giroto foi almoçar comigo. Oh, tanto o negro deu cacete em mim. O cara Giroto. Você está aliado a bandidos e não sei o quê. Eu digo, o cara é meu amigo, gente. Só isso. Quando tinha dois jornalistas que no tempo da Revolução foram presos, eu fui lá na cadeia visitá-los e fiquei fazendo jornalzinho deles três meses. As pessoas não entendem muito bem dessa relação de amizade, né? Amizade é uma coisa, profissional é outra, né? Eu não tenho nada a ver com o que ele fez. Jornalista pode ser amigo de político? Ah, mas você pega aí, o Lula está condenado, está na cadeia, o negro não fala que é líder de pesquisa? Que diabo, que o povo todo é o idiota? Eu só sigo o seguinte, hoje vai almoçar comigo o André Putinelli. Sexta-feira vai o Deus do Cid Amaral. E assim vou eu. Os meus amigos são meus amigos, não interessa pra mim, não tem defeito. Isso pesou na sua escolha por caminhar, por exemplo, se tiver que votar amanhã no ex-governador? Pesou essa relação de amizade? Não, eu vou votar no ex-governador. Qual a avaliação que você faz? Eu vou provocar agora um pouquinho aqui. O gestor André Putinelli e o gestor Azambuja, vamos fazer uma avaliação dos dois, já que você tem um conhecimento profundo. Na eleição passada até contribuiu pra eleição do próprio Azambuja, como é que você avalia a gestão dos dois? Quem que está mais preparado na sua avaliação hoje pra governar o Estado? Se a eleição fosse hoje e só entre os dois? Ah, eu votaria de olhos fechados o André Putinelli. Ele é um craque. É um animal pra trabalhar e pra tudo, um animal político. Ele não parou. você vê que no último dia... Falta esse ritmo pós-Ambuja? Falta. O último dia do encerramento do coisa, ele tomou três partidos que era do Azambuja. Agora? Em abril? Agora, no último dia, na sexta-feira, que era o último prazo, ele trouxe com ele o DEM, o PSB, né? Aham. E o... Isso pode fazer diferença na disputa entre os dois? Mas claro que faz. Tempo de televisão, recursos, apoio. Tempo de televisão, tempo de rádio, tudo isso. O histórico dele como realizador. Eu acho que o... Aí você pergunta da avaliação do... Do Odilo, eu já fiz o André do Fazendo, eu digo, o Azambuja, pra mim foi uma decepção. Eu achava que ele ia ser... Não sei, tanta confusão. Nunca eu vi um governador receber tanto dinheiro na vida e nunca vi o governo do Estado fechar num ano com déficit de um bilhão e cacetada. Eu nunca vi isso na minha vida. Só o Tribunal de Justiça mandou pra ele um bilhão e 419. No checão, assim, na transferência, a conta. Depois ele teve dinheiro da União... Mas ele fala que o governo é em crise. Não sei, então nós estamos fechados já. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos com a miragem que você está aqui na rádio, e eu também, porque ela não existe. A crise já acabou com nós. Acabou nada. Esse país está andando com dificuldade, mas está. Então, o meu caminho está tomado, não tem volta. Se o André não for candidato a governador, o que eu acho impossível de não ser... Jurídicamente? não, jurídicamente não tem nada. Ele é um homem acusado. Ele é um homem acusado. Isso não significa, não é um homem condenado. Então, ele está absolutamente... Aliado, Antônio João, nesse meio com, excetuando o doutor Odilon, todos têm algum problema com a justiça, tanto por Tineira quanto a Zambuja, não é? Todos têm grandes problemas. Não é com a justiça, com os caras que denunciaram. Sim. Eles são denunciados pelos delatores, tanto a Zambuja quanto o André. Essa judicialização da política, como é que você avalia isso? Como deputado, vai atuar como em cima disso? Ah, eu vou criticar. Eu quero a liberdade de imprensa. Você sente falta disso? O Brasil não tem essa liberdade toda que a gente imagina? Não, não tem, não. Não tem, não. Eu vou contar uma história para você, é bem recente. Aqui nós tivemos desses anos todos do Correio de Estado, nós tivemos uma invasão lá dentro do Correio de Estado e foi na última eleição. A juíza resolveu mandar invadir o Correio de Estado e mandou. Nós criticamos. Aí, fomos condenados aqui. Para você não soltar uma matéria no dia seguinte, né? E não tinha matéria nenhuma, isso que era pior. Não tinha pesquisa nenhuma feita, né? Mas, me parece que o pessoal ali era muito Bernaldete, muito descaradamente. Mas invadiram o Correio de Estado, violentaram o Correio de Estado, violaram nossos segredos de abrir os computadores na marra com o metralhador e tudo, né? Aí, publicamos, recorremos. A ministra Rosa Weber, é isso que ela chama? Isso. Ela deu uma liminar para nós, maravilhosamente boa, mas uma aula de liberdade de imprensa. Uma aula. Passados uns dias, ela pediu desculpa, foi engano e tacou o cacete de nós. Mas, nesse Supremo e nesse Supremo, a gente não está esperando mais nada, né? Não está. Você está vendo, a pouca vergonha com aquilo lá em cima. Isso não é um pouco culpa, esse protagonismo a que o judiciário foi alçado. Não é um pouco culpa do esvaziamento e da força e do descrédito que as pessoas dão aos outros dois poderes? Porque sabíamos que os poderes existem para se equilibrarem e nós sabemos que existe um descrédito por parte da população em relação ao legislativo e executivo. Meu nome é Lucas. Lucas, deixa eu dizer algo para você. A população está com o descrédito dos políticos tanto quanto está com o descrédito do judiciário. A única diferença que nós temos é que o judiciário pega, te indice e te prende. Então, é um negócio muito complicado isso. É muito poder, né? Não, eu nunca vi tão pouca liberdade de imprensa como agora. Eu nunca vi o Supremo Tribunal a ponto de só faltou bater na cara um do outro. Um cara que chama o outro de... A vergonha, né? Não, a vergonha. Então, isso vem derretendo de cima para baixo. O judiciário é o problema é esse. Ele está muito atrapalhado. mas ele está com o poder. Mas aí... Mais que os outros ou não? Bom, se for anotar contra nós, com certeza. Eu nunca fui processado pelo Temer, nem pelo Dula, nem pela Dilma, nada. Nem pelo Jânio, nada. Agora, aqui a gente é processado todo dia. 10 horas e 47 minutos, vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui para conversar, a conversar com o Antônio João Algo Rodrigues, nosso amigo jornalista, participando hoje do Papo de Redação aqui na CBN. Voltamos ao nosso Papo de Redação aqui na CBN conversando com o jornalista Antônio João Algo Rodrigues. Antônio João, nós já falamos aqui de política local, de história, da sua profissão, falamos das preferências para o governo, das possibilidades, avaliamos aí os pré-candidatos e agora nós temos um imbróglio no país, Antônio João. Quem é que vai ser o próximo presidente deste país, Antônio João, Hugo Rodrigues? O Antônio João, desculpa, mas não sabe. Se alguém sabe, certo é Deus. Avisa para nós. É Deus que deve saber. Como é que você vê essa situação hoje? Preocupante? Qual que é a sua variável? É um mundial de candidatos que não sabe nem quem quer. Isso é normal. Aliás, os Estados Unidos têm muito mais candidatos que nós. A gente pensa que tem mais do que eles. Mas lá polariza o republicano e o democrata. Aí tem 200 candidatos que lá pode ser candidato a avulso. o cara tem três candidatos. Qualquer um que queira, né? Não interessa, né? Agora, quem é que nós temos aqui hoje e mais projeção hoje? Por enquanto, é o Bolsonaro. Por enquanto, é o Bolsonaro. Porque o Lula, embora esteja muito bem na pesquisa, está preso. E, provavelmente, inelegível. Então, ele não vai nem disputar. Então, aí você tem quem? O Alckmin, o picolé de chuchu. Aí você tem o Ciro, o pessoal achava que é o cheirador de pó. E assim você vai. Nós estamos numa desgraça política. Marina que não sai do lugar. A data folha mostrou que a Marina subiu bastante seus votos sem o voto na eleição. Pois é. Encostou no Bolsonaro. É, eu sei lá como é que está a pesquisa. Eu acho que pesquisa boa é a da urna. Como é que você avalia pesquisas no Brasil e aqui no Estado? Elas podem fazer alguma diferença e influenciar o eleitor ou não? Não, não, não convence. Eu acho que não. Nós temos exemplos. Quem é que diria que no primeiro turno o Delcídio ia ter dificuldades? Que ele, todo mundo sabia que ele ia ganhar no primeiro turno para o governo e não ganhou. E pesquisa dizia que ele ia ganhar. Aí no segundo turno as pesquisas diziam que ele ia ganhar e ele não ganhou. Ganhou as ambugas. Então, pesquisa é um negócio que reflete o momento. Não é que elas são mal feitas, não. Tem muita gente que fala, não fala e depois decide. Às vezes é 10%, 5% que faz uma diferença danada daqueles que vão votar, mas não falem quem vão votar. Então, acho que pesquisa é tudo momento. Eu diria para você o seguinte, hoje você tem aí duas coisas. Nós temos uma ameaça e todo mundo fala que é a ameaça da esquerda, muito forte, e temos uma ameaça de direita. Se eu for optar entre esquerda e direita, eu juro que eu fico com a direita. eu sou mal revolucionário verde-oliva do que revolucionário vermelho. Tenho a dúvida disso. Teria uma tendência maior, então, a se Bolsonaro se fortalece, vai para o segundo trono, eu não acho também que ele vai ser grande coisa, não. Mas ele, pelo menos, não põe o país em risco como está colocando. Agora, de negra invadir estrada, invadir não sei o quê, quebrar tudo. Quem sou nessa? Que pouca vergonha é essa de um país que não consegue nem tomar decisão e respeitar a decisão. Tem aquela história assim, a decisão judicial você não discute, você cumpre. Nem isso não estão cumprindo, porque são decisões tão sem vergonha. O que é que levou o país a isso, Antônio João, na sua avaliação? O povo que levou o povo a isso. Votar mal, vota, dá nisso. Eu acho que a população chama todo mundo de ladrão, mas gosta de roubar. boa parte está aí de baixo fazendo arte, fazendo gambiarra de energia, de água. Televisão por assinatura, gatonete. Gatonete. Tem gato de energia também. Aí todo mundo fala assim, esse cara é corrupto. Nós temos um pouco de corrupto, gente. Na guardada das proporções, quem não fez uma contravenção na vida? Ao longo dos seus 70 anos, você já viu um Estado como o nosso nascer, acompanhou o surgimento dele, perspectivas, anúncios, projetos, propostas, discursos, homens novos, homens que se apresentaram para o Estado. Qual a sua expectativa, qual a sua esperança, qual a sua visão para o Mato Grosso do Sul do futuro, Antônio João? Olha, vai em Santa Catarina. Vai a Santa Catarina. E vê o que os governos lá fizeram com Santa Catarina. Que maravilha aquilo. vem aqui em Campo Grosso, você vê a desgraça, que é tanto o governo municipal como o estadual. Passou um festival de buraco e de coisa mais mal atendida. E o negro inventa taxa de lixo, taxa não sei da coisa e vai massacrar a população. Falando nisso, você acha que o Marquinhos pode fazer a diferença para o André ou o Pós-Ambuja para o lado que ele pender? A gente ouve aí que ele vai ser o senhor da balança. Você vê isso? Bom, eu acho que pode ser senhor da balança. Você tem que saber se ele vai balançar para baixo ou para cima. Eu acho que nessa altura do campeonato, do jeito que ele vai, o cara que ele apoiar perde a eleição. Eu acho difícil. Ele não... Não conseguiu engrenar ainda, o prefeito? Não, nem vai. Nem vai. Se não engrenou até hoje, não vai engrenar. Eu hoje estava olhando ele inaugurando mais uma escola de balé. Puta merda. Desculpa, gente. Tudo bem. Não tem coisa melhor para fazer do que escolinha de balé? Quinze escolinhas de futebol? É tudo dele assim, balézinho, escolinha, marquinho, não pode ser assim. Ele tem que pensar maior. E nós temos um governador que não pensa maior e temos um prefeito que está pensando muito menor. Você pretende ser um deputado que vai atuar de forma independente mesmo ou pretende entrar lá e não fazer paz da base do governo? Não, não tem. Eu estou tão folgado que eu estou dizendo que não precisa nem de dinheiro político. Não vem com esse negócio para cima de mim. E já avisei. Todo o meu salário eu vou doar para a instituição da caridade. Todos eles. Vou pegar o salário do mês, divido em quatro portas, dá um cheque para cada... Quatro cheques para cada entidade de caridade. Isso é um compromisso de campanha? É um compromisso de cidadão. Nem de campanha, não. É a coisa que eu quero fazer. Para a entidade de Campo Grande ou do Estado inteiro? Onde eu estiver, nós vamos avaliar o seguinte. Não pode ser só de Campo Grande. Eu acho que tem que atender algumas entidades do Estado também, eventualmente. O político ganha muito, Antônio João? Não sei, eu vou descobrir, porque ninguém fala para mim. Hoje eu ainda pergunto do Rocha. Quanto ganha um deputado? Aí no fundo. Não fala. Aí eu perguntei, diz quanto ganha? Ele falou 27 mil. Opa. Não. Já estou achando que não é isso. Deve ser mais. Mas tudo bem. É o oficial 27? Aí ontem me perguntaram. E os penduricalhos? Eu digo, eu devido também. Se tiver, vai tudo junto, no bolo. Vamos ver o que quer. Eu trabalhei a minha vida inteira para fazer o meu pezinho de meia. Eu sempre digo, eu casei uma vez e separei. Perdi metade. Aí casei de novo. Aí do que sobrou que eu crescemos, eu perdi metade. Mas ainda sobrou para eu viver bem até os últimos santos dias. Bom, para a gente poder finalizar esse papo aqui, eu quero que você dê o seu recado para aquele jornalista que está ouvindo a gente começando a carreira. Vale a pena investir. O jornalismo é uma profissão que a gente precisa abraçar, realmente, apaixonante, Antônio João. Ou o cara que está fazendo faculdade de jornalismo pensando em fazer deve mudar? É muito relativo, porque, primeiro, eu entendo que jornalista tem que ter lado. Eu nunca não tive lado. Essa coisa de... Como é que chama isso? Não ter lado? Como é que chama isso? Imparcialidade. Imparcialidade. Imparcialidade não existe. Ou você é, ou você não é. O dia que você não for nada, você desiste de ser jornalista. Porque, antes de tudo, você é cidadão. Então, você é cidadão. Você tem o direito de opinar. E jornalista também. Mesmo que opine errado, mas tem que opinar. Agora, a gente tem que opinar achando que está certo. Então, agora, o que eu poderia dizer para os jornalistas? Pelo amor de Deus, aprenda a língua portuguesa. que a nossa sai das faculdades que não tem curso de língua portuguesa. Olha só que absurdo. Aliás, no direito também não tem. Você vê cada petição desgraçada, advogada, e vê cada matéria de jornalista novo, que é um negócio muito sério. Então, eu diria para vocês, estude a nossa língua primeiro. Leiam muito, mas leiam muito. Tudo. Eu fui internado lá em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, quando eu potei um estente, não tinha nada para eu ler. Eu falei para o cara, me traz um pouco de bula de remédio e eu vou aprender um pouco a ler. Porque eu não tinha o que fazer. Deitado, lá pelado, coberto com o sol. Não podia fazer nada, ficava olhando para cima. Você participa das reuniões de pauta do Correio ainda? Todo dia. Ainda. A paixão é a mesma? Ah, é. A gente pode dar palpite e orientar a meninada. A meninada é boa. Pois ela tem uma equipe muito legal. Muito boa. Lá tem esquerdista, tem direitista, tem unadista, tem tudo. Mas um pessoal muito arrumado. Então, a gente pode orientar um pouco da experiência que tem. Só isso. Eu não vou lá. Eu nunca sentei naquela mesa como chefe de ninguém. Eu sou o seguinte, o mais velho do jornalista do Correio de Estado, o mais experiente e com mais história. Então, eu eventualmente não faço, mas aí o Marcos já faz a pauta. E não é jornalista. jornalista é que a história, se você pegar os jornalistas de sucesso aí, a maior parte nunca teve diploma na vida. Eu não sou contra o diploma. Eu sou contra o diploma de faculdade que não ensina nem a língua portuguesa para moçada. Aí eu fui do mundo. Dom João, a gente só pode agradecer a sua gentileza, o seu respeito, o seu carinho em atender a CBN e abrir teu coração aqui hoje. Eu acredito que foi um papo bastante sincero. Você falou que a gente queria ouvir. Poderíamos passar mais uma hora conversando aqui, mas a gente sabe que rádio também tem o tempo. A gente agradece. Me chama que eu volto. Voltará mais vezes aqui. Muito obrigado mesmo. A CBN te agradece. Eu agradeço a você. com certeza. Prazer. Pra vocês todos, né? Lucas, o nosso time aqui de retaguarda, é bom pra caramba. O Valdir e o Luiz. Isso. E estou à disposição. A hora que precisar, eu falo. Se não precisar, tá aí mesmo, tudo bem. Eu daqui a pouco começo a campanha, pau na máquina. Conversamos com Antônio João Hugo Rodrigues, jornalista, tem uma história ligada diretamente ao Correio do Estado, onde nasceu, cresceu, trabalhou, fez e vai continuar fazendo com certeza, apesar de dizer que está aposentando. Pré-candidato a deputado estadual, um companheiro de muitos jornalistas que passaram por lá, que tiveram oportunidade de também começar a sua carreira ou parte da sua carreira. Pra nós da CBN foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Agora, em Campo Grande, são 11 horas. A gente encerra esse bate-papo, o papo de redação de hoje, convidando você pra acompanhar as notícias no Repórter CBN. Nós voltamos na próxima quarta com mais um papo de redação, com mais um convidado. Um grande abraço a todos, muito obrigado a vocês todos que acompanharam pelo Facebook a nossa transmissão, a você que participou, você que mandou a sua pergunta aqui pra Antônio João, a gente não conseguiu fazer todas, mas a interação é importante e a gente vai disponibilizar essa entrevista, toda ela na íntegra, no nosso site, no jpnews.com.br pra que você possa pegar cada detalhe do que disse hoje aqui Antônio João Hugo Rodrigues. Lucas, até amanhã. Até amanhã, obrigado. Abraço a todos.